Por que a Silvia falou que você tá chatérrimo? Nada, chata o nariz dela, que nada, conversa, nada. Eu vi o doutor Barreto lá embaixo. É, eles vão dançar. Quer dizer que com o seu Bruno o negócio dançou mesmo, né? Ele tá com medo dela, sabia? Por quê? Ele disse que ela tem duas personalidades. Uma hora é bem comportada, discreta, e outra hora é completamente destrambelhada. Bem feito. Nem sei o que eu falei. Cansei de avisar, eu cansei de falar. Não ataca, não faz isso, cuidado, tá? A Silvia, agora também quer saber de uma coisa? Tô me lixando, tá sabendo? Você desistiu de fazer o casamento do seu Bruno com a Silvia? Cansei, né? Cansei, a Silvia só faz burrada. Só faz burrada. Ai, Deus. Tô legal, não, sabe? Realmente não tô legal. Legal, esses dias eu ando com... Tô com angústia, sabe? Aquele negócio que você respira e o ar não chega? Não chega a dar uma aflição? Eu tô assim. É um negócio que tem dias... E o seu... Tio Romão lá... Me inventou uma? Ele inventou o quê? Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Ô mãe, o que é isso? A gente nunca escondeu nada uma da outra. Não, filha, eu não tô escondendo nada, sabe? Tudo bem. É que... Sabe o que é que é, filha? É que... É tão fantástico. Tão absurdo, tá? E ao mesmo tempo eu paro... E de repente eu penso que pode ser verdade. Ah, Deus do céu. Não, não quero isso. Eu não posso. Eu não quero. Não vou admitir isso. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar até o último sopro de vida que eu tenho. Fala, mãe. Você tá me assustando assim. Tá legal, é? Tio Romão inventou que eu tô apaixonada pelo seu Bruno. Mami, mas é genial. É ótimo. É, mas é uma coisa isso aí. Sempre digo. Pelo que que é. Parece que não conhecem crise. Gente estranha. Um desperdício de tanto doce na festa. Né, eu... Hum, tia, tanta coisa gostosa, seu nome... Eu não gosto de festa de criança. Aquela barulhada. Essas crianças tudo mal educada, pisando no pé da gente, se lambuzando e tanto comer. Mas o Barreto é uma pessoa assim tão esquisita. Vira e mexe, tá fazendo um discurso. É a filha dele, aquela menina. Parece uma espiga de milha, aquela menina. Que horror aquela menina. Que menina, vale educado. Vive pedindo presente pra todo mundo. Ah, não fala assim. Que o Zezinho fica triste. A Camilinha é a namorada dele, né? Hum, namorada o quê? Tá fazendo xixi nas calças ainda. Pega esse pacote e entrega pra Frosina aí. Vai guardar isso aí. O que é isso? São uns docinhos que eu trouxe lá da festa. O senhor nonô não perde essa mania. Ai, que vergonha, papai. Ah, chega de papo furado. Vai lá. Nós vamos ter sobremesa, né? Eu fiquei empananada com as coisas que o tio Romão me falou. Mãe, sabia que eu e o Johnny a gente já tinha pensado nisso? Isso o quê, menina? A gente conversou e a gente achou que o senhor Bruno só seria feliz com você, mãe. Ai, então. Que loucura é essa? Não, eu tinha que... Eu ia parar no hospital? Claro. Eu ia baixar o hospital na primeira semana de casada. Que... Ai, Deus. Mas eu não posso admitir, sequer admitir uma coisa dessas. Eu não posso, eu não quero, você tá entendendo? Eu não quero. Eu não quero isso. Eu vou lutar. Vai ser uma luta de vida ou morte. Mas você vai lutar pra quê? Eu vou no médico, é isso que eu vou fazer. Eu vou pavorar o Vinícius. Eu vou fazer um check-up. Check-up pra quê, mãe? Porque tem alguma coisa errada. Tem algum negócio dentro de mim que tá errado, que tá desaparafusado. Eu sinto, eu sei, eu não tô bem. Que engraçado, né? Quando eu me apaixonei pelo Johnny, não teve luta, não teve sofrimento. Foi tão simples, mãe. Tá, e comigo é diferente. Por que eu não amo o seu Bruno? Eu não quero amar o seu Bruno. Filha, pelo amor de Deus, ajuda tua mãe. Mas o que eu posso fazer, mãe? Eu não quero. Mãe, olha pra mim. Olha firme pra mim, mãe. Não mente pra mim. Você ama o seu Bruno? Eu amo. Eu amo.